Olá, boa tarde Douglas, boa tarde a você ligado no Balanço Geral no quadro do Balanço Esportivo. Douglas, hoje será o dia D para a Sociedade Esportiva de Picos. A Federação Paulista marcou para as 6 horas da tarde o jogo da CEP contra a equipe do Náutico. Motivo? O forte calor que está aqui na cidade de São Paulo. Mas para o time piauiense, o calor não vai fazer falta não. O que vai fazer falta são os gols que deverão aparecer hoje diante da equipe do Náutico. E para isso, a defesa de Picos está pronta. Hoje a Sociedade Esportiva de Picos tem pela frente um jogo decisivo. A derrota pode significar a desclassificação na Copinha. E para isso não acontecer, os goleiros Alain e Igor Rafael treinam forte para fechar o gol. A gente treinou forte, treinou duro para que a mesma situação do jogo passado não possa acontecer novamente. Demos o máximo de si para que no jogo não possa acontecer falhas, que nós vim mostrar nosso trabalho bem para o nosso time sair com a vitória e nós façamos um bom jogo. No último jogo, quando o Zangão do Piauí foi derrotado por 4 a 0, o goleiro Alain falhou no segundo gol. O goleiro de apenas 19 anos garante que agora a história será diferente, já que os erros serviram de alerta. Com certeza, né? Um discurso, uma falha inexplicável, né? Agora é só trabalhar e cuidar para que isso não possa acontecer no próximo jogo. Se há confiança no gol, é no meio de defesa que Alisson também pretende se tornar o xerifão diante do Náutico. Não só eu, quanto todo o time. O time está concentrado, focado para o jogo. Acho que a gente vai fazer uma bela partida. O certo é que a sociedade esportiva de Picos quer aparecer bem no jogo de hoje. E com a vitória, o time quer estar nas nuvens. Confiança total dos goleiros Igor Rafael e Alain, e principalmente do zagueiro Alisson, que garante seu xerifão hoje à noite contra a equipe do Náutico. E aqui, ao meu lado esquerdo, Macalé atacante. E aqui, ao meu lado direito, Neto meio atacante. Eu vou para o Neto. Confiança total na defesa de Picos. E no ataque, como é que vem o meio campo da sociedade esportiva de Picos para hoje à noite? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que no primeiro jogo a gente creme muito pouco. Acho que tivemos dois dias para a gente treinar o que faltou no jogo. E agora, contra o Náutico, os gols têm que sair. Acho que é o jogo importante, né? Se a gente ganhar o jogo, a gente entra na competição de novo. Ganhar o jogo. E para ganhar o jogo, os gols têm que aparecerem. Apenas dois chutes a gols no primeiro jogo. Macalé, você que é atacante, o que é que precisa fazer? Agora tem que chutar de qualquer forma? É, Neto. Boa tarde aí. Balanço geral. É, Neto. Nós vem trabalhando esses dois dias em seguida aí, finalização. Para que nós conseguimos nosso objetivo, que é a vitória hoje à tarde aí no estádio. E sair com nossos resultados positivos e os três pontos para nós entrarmos de novo na competição. Macalé, qual seria a mensagem que você passaria hoje para o torcedor piauiense, que também está acompanhando a Sociedade Esportiva de Picos? É, né? Motivação aí em Piauí. Que é para nós ter mais determinação e sair com o nosso resultado. A vitória vem, Neto. Com certeza. A gente está treinando esses dois dias aí em cima do que a gente erramos e a gente vai se dedicar o máximo para a vitória vir nesse jogo. Os jogadores da Sociedade Esportiva de Picos encerraram agora há pouco o almoço, estão em regime de concentração e às quatro e meia da tarde segue com destino ao estádio Baetão para enfrentar a equipe do Náutico. Um jogo decisivo para o futebol piauiense. E amanhã nós acompanhamos os gols dentro do balanço geral. Eu retorno aos estúdios com você, Douglas. E aí Obrigado.